Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Sandra Gonzaga e seja muito bem-vinda ao meu canal. Gente, vídeo de comprinha da Shem. Vocês não vão acreditar nos vestidos que eu pedi. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ficar de queixo cai tanto quanto eu fiquei, porque maravilhoso. Bafônico. Vestido de festa, vestido de noite, vestido de festa, de noite, de periguetar, ficar brilhosa. Vou mostrar pra vocês. Bora pro vídeo? Mas antes, se você não é minha inscrita, caiu aqui de curiosidade, porque a gente faz isso. Gente, se inscreve aqui no meu canal, por favor. Me ajuda a chegar nos mil inscritos. Já deixa aqui o comentário pra mim, se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês acharam dos vestidos. Vou mostrar expectativa e realidade e vou falar a minha opinião pra vocês. O que eu achei das peças, daquele jeito que vocês sabem que eu explico, né, gente? Então é isso. Outra coisa, cortei o cabelo. Acabei de cortar o cabelo. Ó, tosei um pouquinho, tirei aí uns... acho que eu tirei uns cinco dedos, gente. Quase um palmo de cabelo aqui. Vamos ver se vou gostar. Cortei a franja aqui pra ficar... ó. Então agora estamos de cabelo novo. Então, bora pro vídeo? Vamos lá. Gente, vou começar mostrando esse vestido pra vocês. Gente, vocês sabem, vem no saquinho e tal, não precisa ficar falando isso, né? Gente, esse vestido, ele é de veludo. Todos os vestidos, gente, que eu comprei é de um ombro só. Eu não sei se tá na moda um ombro só, porque tinha muito vestido na chaîne de um ombro só e eu quis comprar porque eu não tenho nada de um ombro só. Vocês lembram, gente, desses vestidos que usava? Eu usei muito esses vestidos quando eu saía aí, tipo uns... uns 10 anos atrás. Ah, não sei. Alguns anos atrás, eu usava esses vestidos que a gente fazia... Aqui era um elástico, aqui, tá vendo? Ó, parece que tá voltando, gente, essa moda de usar esses vestidinhos, assim, porque tem muita coisa desse jeito na chaîne, então... Ó, e aí... aí esse aqui tem na bunda também, gente. Levanta a bunda, parece... esse negócio aqui no meio da bunda, parece que levanta. Então, eu achei muito lindo. Ele tem um fechinho aqui, ó, que tá meio besteiro. Ontem... ontem ele deu uma agarradinha aqui pra vestir, mas a qualidade, gente, boa, bem feitinho. Eu vou deixar os preços aqui embaixo pra vocês, porque eu tô gravando no celular, gente. Quando eu chegar a mil inscritos, eu vou gravar... eu vou comprar uma câmera. Quando eu chegar aos mil inscritos, eu vou comprar uma câmera. Aí eu vou poder usar o meu celular enquanto eu faço os vídeos, tá? Tá combinado isso aí. Então, me ajuda, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a chegar nos mil. E aí, eu vou deixar o preço aqui, bem feitinho. É de viludo, gente, parece que tá voltando viludo. Tá voltando viludo, tá voltando pra ET, tá voltando lurex, gente. O que tem disso na chaîne, vocês não têm noção. Então, tá voltando. E aí, é lindo. Vou mostrar pra vocês aqui, expectativa e realidade. Tchau, tchau, tchau. Gente, próximo vestido. Então, esse eu fiquei chateada. Vou falar pra vocês por quê. O vestido é lindo. Fiquei chateada comigo. Tá de me dar um burro na minha cara. Esse é de lurex, gente. Lurex. Ó, tem um brilhozinho, tá vendo? Aqui também tem o mesmo esquema. Ó, o elastiquinho. Gente, essas coisas assim que ajustam com esse elastiquinho do lado. Eu lembro que quando eu saía, quando eu era jovem. Quando eu era jovem. E eu vestia essas roupas. Veste tão bem. Fica bonito o corpo da gente. Então, acho que é por isso que eu gostei. Eu sempre gostei desse tipo de vestido. Ó, esse aqui, ele é um midizinho. Tá vendo? Ele é um midi. Só que aqui ele tem uma fenda, ó. Tem uma fenda aqui. Ele é meio midi, ó. Isso aqui já é pra um casamento. Uma festa chique mesmo. Aí ele tem um drapeadinho aqui. Que dá uma disfarçadinha na barriga. Também é um ombro só. Ó, olha só, gente. Ele é lindo. Um ombro só. Com manga longa. E aqui tem uma ombreira. Pra ficar mais arrumadinho. Gente, é muito bem feito, tá? Muito bem feito. Esse aqui tem um fecho do lado aqui. Que eu nem sabia que tinha. Eu vesti sem abrir mesmo. E deu certo, então. Porque lurex, lurex estica. Então, ó. Lindo. Tem um decote aqui na frente. Que não ficou indecente. Porque ele é transpassado. Tá vendo? Uma parte aqui, ó. Uma parte aqui tampa a perna. Aí vem a outra aqui. Aí fica uma fenda na frente, gente. Expectativa e realidade aí pra vocês. Aí você sabe por que que eu fiquei chateada comigo? Comprei dois igual. Não sei como... Não sei o que eu arrumei, gente. Não sei o que eu arrumei. Comprei dois vestidos igual. Olha isso. Vê se eu dou conta. Dois vestidos igual. Fiquei chateada. Podia ter comprado outro com dinheiro desse aqui. Se eu tivesse visto que eu tava fazendo essa porrada. Agora já era, né? Eu vou passar ele pra alguém. Com fé em Deus, tô indo pro Brasil, gente. Nome de Jesus, assim. Mas tá, dá no que vem. Se Deus quiser essa fronteira aqui da Austrália abre. Vou levar pra sortear pra vocês aí. De presente. Junto com algumas outras coisas que eu quero fazer. Gente, eu quero fazer um sorteio. Sabe? Pra vocês, porque eu tenho muita coisa aqui que eu quero só fechar. E aí? Vamos pro próximo? Ah, gente. O próximo não é vestido. O próximo é um bode. Um bode que eu achei muito lindo. Ó. Um bode. Ai, gente. Eu não falei o tamanho dos vestidos. Todos os vestidos são tamanho M, porque eu só uso M. Ó. O bode também é M. Ele é 38M. Ó. Ele é uma elanquinha. E, assim, gente. Eu não sou a pessoa do bode, porque eu tenho... Parece que eu tenho o tronco muito comprido. E quando eu coloco o bode, fica aquele clima incomodando, assim. Então... Eu não sou fã de bode. Eu falei, vou comprar. Porque eu vi na internet que a gente agora... A gente dá um jeito aqui. Atira isso aqui. Dá pra usar. Então, eu falei, ah. Vou comprar. Não tava caro? E aí, tem uma manga. A manga, o tecido é outro tecido. Aqui é uma elancazinha. Uma... Tipo um... De... 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 De leg. E aqui já é um tecidinho de pano mesmo. É um pano. Não tem elastano, ó. Aqui no corpo dele todinho tem elastano. Três botãozinhos aqui. Fica bem firme. Gente, eu achei muito bonito. Tem essa... Essa manga maravilhosa. Olha aí pra vocês ver a expectativa e a realidade. Tchau. E aí E aí E aí, gente? Deixei os dois últimos para o final, meu marido. Meu marido está brilhante demais. Falei assim, meu filho. Gente, o meu marido, se eu mostro umas coisas dele, aqui na Austrália o povo é tão básico, é tão simples. Sabe? Não é igual aí no Brasil, que a gente vai numa festa de noite, numa baladinha, com um troço desse, brilhando. Aqui não. Aqui, o povo acha que a gente está demais da conta. Então, ele vai estar muito brilhando. Eu falei assim, não, é assim que eu estou usando. É assim que eu estou usando. E eu vou sair com ele qualquer dia desse, que a gente for sair aí de noite para jantar para qualquer lugar. Gente, olha aqui. Curtinho também, de paetê, ó. Tem várias cores desse aqui, gente. Gente, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês irem lá correndo e comprar também, tá? A manguinha. Ele tem uma manguinha aqui na... É tipo um... Ah, é um paninho. Aquele paninho transparente, que eu não sei como é que chama também, gente. Gente, eu sou péssima para tecido, gente. Eu não sei. Eu sei o que eu acho que eu sei. Aí eu falo para vocês aqui o que eu acho que é. Sabe? Isso aqui é tipo aquele... Não sei. Tipo um... Aí depois os nomes do tecido vêm na minha cabeça. Mas no português eu esqueço. Ai, gente. Isso aqui é um tecido infininho, ó. E também de um ombro só, gente. Mas é lindo. E outra, gente. Vou falar com vocês andei. Porque eu sou essa pessoa. Coloquei no corpo, fui lá. Voltei. Fui lá de novo para ver se sobe. Porque ninguém merece vestido que sobe. Que te incomoda. Que você não aguenta ficar andando. Dois passes, tá? Dois passes, ó. Aí eu andei. Não subiu. Tamanho M. Todos eles. Eu amei, gente. Amei. A qualidade boa, tá? Qualidade boa, costura boa. Achei que valeu bem a pena, tá? Imagina. Olha uma festa de 15 anos. E tem de outros modelos, gente. Isso aqui você viaja naquilo. Naquele site. Você fica louca. Adorei esse também. E aí, gente. Eu tenho um casamento para ir em fevereiro. Ou em janeiro. Não sei. Aí eu falei. Vou comprar um de festa. Um longo. Comprei esse aqui, gente. O tecido. É aquele tecido de vestido mesmo. Eu não sei, gente. É o mesmo tecido aqui da manguinha. É um tecido... Ai, eu não sei falar. Deixa aqui embaixo para mim, gente. Vocês sabem o nome desse tecido. É um tecido, gente. Tipo um crepezinho. Parece um crepe. É. Uma crepe. E ele também... Gente, qualidade. Esse vestido aqui tinha de várias coisas. Eu comprei verde porque eu sou a louca do verde. E eu comprei ele no verde. Vou botar aqui o negócio. Gente, longo. Tem essa faixa aqui. E ele é longo. Vou mostrar para vocês no corpo. E tem um fogo. Ele tem um fogo. Tem um caimento muito bom. É vestido, assim, de casamento, gente. Isso aqui é para ser madrinha de casamento. Eu estou bem pensando. Eu acho que eu vou dar só uma apertadinha. Vou levar ele na costureira aqui. Vou ver se a costureira daqui consegue dar uma ajustada nele aqui. Só para ele ficar um pouquinho... Ele está ótimo hoje. Mas se eu emagrecer, ele vai ficar um pouco... Ele vai ficar dançando no corpo. Ele está ótimo, mas assim... Talvez eu aperte um tiquinho, assim, mesmo. Só uma ajustadinha. E se tiver jeito, para eu ficar com ele mais justinho no corpo. Mas eu amei. Num grau, eu acho assim... Talvez seja um vestido que eu... Ou o vestido que eu vá nesse casamento que eu vou. Porque eu estou querendo ir, né? Ih, achei um defeitinho aqui, ó. Ó. Descosturandinho aqui, ó. O dia que eu for levar ele para fazer a bainha, eu vou pedir a mulher para arrumar esse aqui. É só dar um pontinho que vai resolver. É só dar um pontinho. Gente, mas aprovadíssimo. Tem dele de todas as cores. Tem o burgundi, que é o borgonha, aquele, né? O vinho. Eu não sei por que eu comprei o verde. Não comprei o burgundi, porque eu amo o burgundi. Ai, gente, é tão lindo. Tão chique. Isso aqui é um vestido de casamento. Você é madrinha de casamento. Rica, fina, chiquérrima. Pode comprar sem dó, tá? Só tem que fazer a bainha nele e vai maravilhosa, tá? Porque é maravilhoso. Eu vou tentar comprar um cinto. De repente, um cinto brilhoso aqui. Não sei. Porque tem uma tala certinha com cinto, olha. Talvez eu compre um cinto de strass. Vai ficar mais chique ainda. Então, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu vídeo de comprinha da Shein. Maravilhoso. Só peça, ó. Me conta aqui se vocês acharam que é só peça top. E o que vocês acharam dessas peças no corpo, gente? Corre lá. Vou deixar todos os links aqui embaixo pra vocês. Corre e compra. Porque, ó. Vale a pena, tá? Tá de parabéns. Parabéns, Shein. Shein tem que me notar aqui, né, gente? Quando o meu canal estiver grande, talvez ela me note. Aí vai dar pra comprar muita coisa e fazer muito vídeo pra nós. Gente, então tá. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui um curtir pra mim. Um comentário pra interagir comigo nesse vídeo. Pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E me segue lá no Instagram. Porque lá tem vídeo... É... Look do dia. Todo dia. Não todo dia, mas quase todo dia. Então, é isso aí, gente. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. Tchau.